E não sobe de jeito nenhum, bem. Se colocar em cima disso aí vai ser duro. Não aguentou, bem? Vamos passear. Vem, Nina. Aqui, Nina. Vem, Nina. Vem, solta, solta. Não vai de jeito nenhum. Vem, Nina. Não vai de jeito nenhum. Vem, Nina. Aqui, papai. Vem. Dá a volta. Confia. Nem a cachorra confiou. Vai de jeito nenhum. Ela é medrosa. Oi, oi.